Mapa, calma que ela pode ficar um tempo sem isso. Não, mas voltando àquele assunto do... Não, o assunto das coisas da vida. Ah, sim. É o que eu falei, né? Música, por exemplo. Não, música é boa, tudo. Soa bem, né? No show combina com o ambiente. Tu acha que na Assembleia tem muita vagabunda aqui? Não, né? Não, não, até eu te conheço. Tudo santo aqui. É? Tudo santo. É, é. Tu acha que Nossa Senhora da Nazaré frequentava isso aqui? Já que ela era santa, cara. A Nossa Senhora da Nazaré saiu da Assembleia para virar santa? Não, eu poderia. O seguinte, quem faz ambiente é você. Ah. Quando eu disse Cristo... Cristo, é que cara... Será que Cristo viria de carro ou viria de cruz? É um paradisíaco. Tu já perguma? Cristo chegando aqui e viria de carro ou viria de cruz? Não, não. Ah, eu acho que esse daqui até vem de... O que? O que? O que? O transporte não identificado pela NASA. O Cristo não existia? Não, assim, quem sabe. Esse cara era uma corda. O Cristo era uma corda. Por isso que ele foi crucificado. O Cristo era uma corda. Mas, bom...